Galera, eu já tô muito feliz porque pela primeira vez eu encontrei um casal apaixonado que não tá brigando Eu tô achando esse casal muito fofinho porque eles estão muito apaixonados E ele tá convidando ela pra morar com ele E ela acabou de aceitar, ela falou, claro que quero vida E ele tá falando, pois então vamos, tô ansioso pra morar contigo E olha que fofinha, ela falou, eu tô mais ainda bebê Viver com você todo dia E ele tá falando, com certeza, agora ele tá entrando ali E tá chamando ela, tá falando, vem linda Ela falou, tô ainda, eu não sabia que esse carro ia dele não Ele tenta vir pra cá, deixa eu ficar aqui ó Será que eles são ricos? Porque pelo visto ele tá entrando ali ó E a única coisa que tem passando por esse corredor É a casa do passe muito caro Como eu já desconfiava, eles são bem ricos Ele pegou ela no colo e agora tá subindo com ela lá pra cima É sério, eu achei eles muito fofinhos e eu preciso espionar esse casal apaixonado hoje Agora ele tá ali falando com ela, ele falou, chegamos, nova casa Ele tá perguntando pra ela, tá feliz? E ela falou, é impossível eu não estar, vou morar com a pessoa que eu amo E ele falou, ah, vem cá amorzinho Será que é pra ele correr junto? Ah, é pra ele pegar ela no colo Ele falou, ué, parece que tem alguma coisa ali E ele falou, peraí, onde será que ele tá indo? Ah, ele foi pra... Ah, meu Deus, ele tá indo pra cá, corre pra cá Ele fica atrás, porque era de que ele tava falando Agora ele tá lá me procurando, ó Dá pra ver ali no fundo Olha o que ele falou, certeza que vi alguém Temos que ficar esperto E a namorada dele falou, tá tudo bem amor Eu vou ficar esperto, porque eles parecem ser do tipo Que vão ficar muitos bravos se eles me verem Ele tá perguntando pra ela, quer dormir aqui embaixo ou em cima hoje? Ah, que fofinha, ela falou, não importa, desde que o senso é do seu lado Agora ele pegou ela no colo de novo e tá subindo lá pra cima com ela Deixei correndo que eu não quero parar de espionar eles não Será que eles... Ah, que é banheiro, né? Então deve estar nesse quarto aqui, certeza, deixa eu ver Exatamente como eu falei, tá os dois ali, ó Tá, eles tão ali conversando, ele tá falando, posso te presentear? Ela perguntou, com o que lindão? Sua presença já é um presente Ele falou alguma coisa, ele falou, kkkk Acho que você vai gostar Como assim? Faz muito tempo que planeja esse dia E isso, ele falou, tô doido pra te beijar Meu Deus do céu, eu não achei que ia ser isso não Meu Deus, aí ela levantou e falou, e eu tô doida pra fazer o mesmo E ela também quer beijar ele Ele tá falando, meu Deus, sério que você quer? Ela falou, com toda a certeza do mundo Ela falou, você é o meu gato Eu não vou realmente se beijar Ela falou, posso então? E ela falou, já passou da hora Eu não entendi, ele desceu, quase desceu, né? Aí ele falou, ué? E ela falou, o que? Não quer mais? Será que ele desistiu dela? O que será que tá acontecendo? Aí ele falou, não é isso, dessa vez não tô errado, não Como assim não tá errado? Ele falou, com licença Me espera, ele pegou ela na maca Agora ela pulou Será que ele quer sequestrar a namorada dele? O que? Ele pegou Agora ele me pegou Era de mim que ele tava falando Não! Ele falou, eu sabia Até ela veio aqui pra fora e falou Que isso? Tava espiando Tomara que ele não faça nada de mal comigo Eu falei, olá, parceiro Gostei da cor da roupa de vocês Ele tá me levando pra algum lugar Ele tá falando, o que? Você tá lascado, eita Ele tá me levando muito longe Ele tá falando, eu te vi mais cedo Você fugiu Agora vai pagar Que isso? Ele falou, pronto Aqui já tá longe Tá bravão, ele falou Perdi um beijo por sua culpa Ele falou, você não sabe com quem mexeu Eu não sou qualquer jogador, não Ele falou, como acha que tenho tantos robux E todos os passos Eu falei, ué? Seu pai te deu? Ele falou, fica quieto Eu roubo contas Tenho os programas Como assim? Ele falou, tá duvidando? Eu tô Eu falei, tô sim Ele falou, bom, Matheus Que tem o sobrenome com V Que mora no interior do estado de São Paulo O quê? Como que ele sabe disso? Eu falei, tá louco? Como que sabe disso? Isso é louco? Isso é loucura Ele falou, bom, não queira saber Só me deixa em paz Lixo Eu quero ir embora agora Ele se teletransportou pra casa dele agora Bom, mas não posso negar Que isso me amedrontou bastante Ele sabe muito sobre mim Agora eu vou parar de espionar eles Mas nunca Eu tive uma ótima ideia Vendo todas essas plantas aqui atrás Pronto Eu acabei de me disfarçar de planta Pra poder espionar esse casal apaixonado Porque pelo visto Tem muita coisa deles que eu não sei E olha só esse disfarce Vai ficar muito bom lá na casa Eles nem vão perceber que eu tô lá Tá, já tô chegando E eu não faço ideia de onde eu tiro essas ideias malucas minhas Eu só sei que esse disfarce ficou bom Pra parar em qualquer lugar, ó Eu vou lá pro quarto agora onde eles estão Porque vai ser mais Tô conversando Deixa eu vir pra cá Fica quietinho aqui, ó Espero que ela não tenha me visto Bom, é uma planta bem diferente Mas dá pra enganar, né? Parece até que eu realmente tô nesse vaso Só sei que ela tá falando lá no fundo Que bom, vida Você nem cumpriu o que disse Será que ela me viu? Ela tá bem na minha frente Que isso? Ah, ela sentou no sofá Me ligou a TV Agora o grandão Que pelo visto é hacker Tá vindo e falando Ah, é? Acha isso? E eu tô muito feliz Porque o disfarce deu muito bom Eu tô na frente dele Ela falou Ah, acho que tem até atitude É, né? Engraçado que comigo ele teve atitude Ele falou Isso eu tenho Tô, tô tímido Ah, com ela ele fica tímido É isso? Ele falou É que vai ser meu primeiro beijo Ah, lá vai ele Marcar um ponto Errou Confesso que eu não queria ver essa cena não Mas fazer o que? Já tô aqui como planta? O engraçado é que eles não param de se beijar não Ela tá elogiando ele Agora que ele vai se achar mesmo, né? Tá falando que ele tá incrível Eu não tô nem aí Eu falei aqui Não achei não Será que ele vai perceber que eu sou a planta? Ele falou Quem tá aí fora Ele não percebeu E realmente tem uma menina lá fora E o menino desceu Ele tá lá falando Vaza Ela tá falando O que que tá acontecendo? Ele não percebeu que eu sou a planta Ele do outro lado falando Tinha alguém aqui Que tá zoando com a minha cara Ela tá falando pra ele Para de ser paranoico Ele vai se sentir louco Ela falou Tem ninguém Ele falou Aff, eu vou falar mais uma coisa de novo Ele se acha tanto hacker Que nem tá percebendo Eu falei verdade dela Não tem ninguém Bobão Ele falou de novo Agora eu pego Ele tá do lado de fora de novo Ele pulou até lá embaixo Olha ele lá procurando Ela tá ali falando agora Eu não tô mais querendo não Que louco Ele lá embaixo correndo Eu vou aproveitar Eu vou sair correndo daqui agora Eu vou trocar de lugar Aproveitar que ela acabou de pular também Vou descer aqui pra baixo Ela tá ali falando Vem pra dentro chato E tem realmente alguém ali Deixa eu correr pra cá Que eu tive uma ótima ideia É só chegar aqui E fazer assim ó Pronto Agora eu tô dentro do aquário Eu não consigo nem sair Isso foi a melhor ideia de todas Olha só Nunca ele vai perceber Que tem uma planta aqui E ainda mais se sou eu Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa Ah, ele tá vendo ali ó Ele tá falando Vem amor Já parei já Ela falou também Banir o menino Ah, se nem ver que tinha mais alguém aqui Então Ele falou assim Resolvido Mal ele sabe Ele tá perguntando pra ela Quer ficar aqui mesmo? Eu vou aproveitar Que ele foi muito chato comigo E até me ameaçou Vou começar a zoar aqui ó Vou colocar coisas aqui na casa Pronto Vou colocar um cadáver aqui também ó Pronto Ele tá bravo O que que ele tá falando? Eu tô louco de raiva Como que eu tenho hack E não tô vendo? Não sei dela Não tô vendo ela Ela tá ali Mas eu não consigo ver daqui Eu vou andar pro lado aqui mesmo ó Ela tá falando com ele Ela falou Você tá zoando né? Que isso? Você tá destratando a namorada dele? Ele falou Que chatice é sua menina horrível Chadinha Ela ficou sem graça Ela falou Que isso amor? Nossa Eu dou agora Ela falou Que queria saber se é você Que tá fazendo isso Ele tá bravo com ela Eu tô muito bravo com ele Ele falou Não sou eu Que chata Pra que xingar garota? Vou colocar uma placa aqui Vou escrever ó Ah chegou uma menina aqui Será que ele vai achar que é ela? Chegou mais uma Que isso? Ele tá falando É você né? Pegou a menina na maca agora Ele falou Pronto Banida Ela falou Acabou a palhaçada? Ela falou Me chama pra morar com você pra isso Achei que íamos ficar só no amor Ele falou Me desculpa florzinha É que tava estressada Eu não desculparia não Ele falou Me beija Ele tá beijando ela agora Tá eu tirei as coisas que eu tinha colocado aqui Mas eu não acho nada certo que ele fez Por isso eu vou continuar Olha o que ele escreve na placa Enquanto ele se beija Eu coloquei Tô aqui feioso Hack ruim Ele falou É sério isso? Ele falou Você já era a namorada dele Que isso? Que isso? Fantasma Vou tirar a plaquinha agora e pronto Agora eu tô arrependido Porque ele já sabe que sou eu né Ele tá tentando passar pra cá Ele é esperto Ele sabe até fazer bug Ele tá ficando pequenininho Ele atravessou Ele tá ali atrás agora procurando Agora ele tá aqui dentro comigo E nem faz ideia Não, isso é mentira Ele tá passando na minha A namorada dele tá sentada Ele falou Vem comigo bebê Chega dessa casa ali Ela tá brava Ela falou Última chance que eu te dou Seu grosso Ele pegou ela no corre e falou Tem fantasma aqui Não é possível Ele tá indo embora A gente tenta ver alguma coisa Ele tá ali ó Tá falando adeus casa Meu Deus eu tenho que correr daqui Que ele vai tirar a casa Eu vou aparecer lá na frente Ele vai me descobrir Ele tirou a casa Que bum Bem na hora Ele tá bem ali agora E tem várias pessoas ali em volta dele Aqui ele tá falando Quero paz E tá correndo com ela Bom não parei de seguir ele Vem até pra esse outro bairro aqui Eu tô torcendo pra ele colocar uma casa Que tem bastante planta Pra eu confundir Ele acabou de colocar a casa Já vou entrar na casa aqui Por aqui enquanto não carrega Pra ficar aqui dentro Sobe, sobe, sobe Na real eu não tô nem aí Eu quero deixar óbvio Vou ficar aqui ó Pronto Agora ele vai ficar mais confuso ainda Porque tem até vazinha aqui ó Lá vem a namorada dele Lá vem o hackerzão Ela tá ali falando Amém amor Vida nova E ele tá concordando com ela Ele falou Claro amorzinho Beijinho Ah não De novo não Eu não vou deixar agora não Ah ela falou Melhor não Ele falou Oxi Vai beijar e pronto Oh não é assim não Ela falou Não vou não Tóxico Ele tá ameaçando ela Ele falou Ah é Depois é hackeado E não sabe por que Que dó dela Ele falou Tô nem aí pra você também Já mandei aqui Eu falei Se faz de bom né Mas não é nada Ele por aqui falou Mas que cocô é esse Como isso é possível Ela tá falando Quem tá aí Só coisa ruim na minha vida Olha que bom que eu me disfarcei Pra fazer isso Ele tá se revelando Ele falou Fica quieto aqui E eu que mando aqui Sua feia Olha o que ele tá falando Isso é surreal Quer ser hackeada Tá ameaçando a própria namorada E a coitada falou Vou ficar quieta E tá sentadinha ali O engraçado é que Se eu nunca tivesse feito isso Ele demoraria pra revelar Quem ele era E a coitada ia ficar sofrendo pra sempre Pô ele tá perguntando Como fez isso Tô nem aí Eu já falei Você é um lixo cara Não tenho medo de você Ele falou É a planta ou a parede Ele tá falando Tô enlouquecendo Vou perder ali e hackear ela Tá deixa eu me revelar logo Só a planta Pronto Já falei A planta bobão Ele é tão hack Que nem sabe Ele falou Credo como isso Vou me revelar Pronto Vou ter que a minha skin normal Ele colocou o cara assustado E falou Matheus Você Você acha o bonzão né Com esses hackers fajutos Ele falou Eu sei onde mora Eu falei Eu sei seu nick E tô gravando E mais de duas milhões de pessoas Vão ver Ele falou É youtuber é Eu falei Sou O nome tá na minha blusa Ela veio aqui e falou Me ajuda amigo E tem mais gente vendo isso Acabou de chegar um fã meu Eu falei Olá amigo Ele falou Meu Deus é verdade Ei cara Por favor Não grava não Eu falei Tarde demais seu toque E hackear sua namorada Ele falou Por favor Não deixa me verem não Eu falei Eu ainda vou mandar esse vídeo Pro dono do jogo Eu falei Pra ver quem você é Ele tá falando Por favor Não não Ele tá pulando Eu falei Fica tranquilo amiga Vai com a polícia Que ela vai te acalmar E a polícia falou Vem menina Que bom que todo mundo Chegou na hora certa Pra ajudar Ela falou Oi me leva por favor Ah a menina pegou ela Ele tá descendo com ela Ele tá falando Não aceito não Tá maior confusão Ele tá descendo pra baixo Mas eu não vou deixar ele fugir não Vou descer aqui pra procurar ele Cadê o povo Não tá aqui no banheiro Nem aqui no quarto Deve tá aqui na Olha ele ali ó Tá ali no cantinho Ele tá falando Para cara Por favor Não publica nada Ele tá vindo falando Que não é tóxico agora Ele tá falando Eu paro com isso Eu não vou mais usar Isso é totalmente errado Já falei Eu vou postar o vídeo E pronto E o dono vai ver Quem mandou ser assim Ah ele falou Quer saber E se eu te hackear agora Vixe eu não tinha pensado nisso antes Ele falou Vai postar o vídeo como Hein Eu falei Roblox você pode hackear Mas o vídeo é impossível E agora eu falei Só pra ele parar Eu falei Hackeia Eu não dou meia hora Pro dono te banir do jogo Agora já mudou Ele falou Não vou não Chegou mais um inscrito aqui Eu falei Oi amiguinha E ele falou Meu Deus É realmente muito famoso Porque ela tinha falado Que ela é minha fã Cara se você mandar pro dono Ele vai me banir E não vou namorar mais ninguém Que assim seja Falei Não merece ninguém A coitada tava chorando Ele abriu a garagem aqui E tem lá pra fora Peraí O que que ele tá falando Eu tô tremendo amigo Por favor me deixa em paz Ele falou Na realidade eu tenho 11 anos E sou fraco Eu falei 11 anos e fazendo coisa errada Ah e a que fofinha Ela falou Eu tô cheirando na vida real Eu falei Fica feliz amiguinha Vai aparecer no vídeo Ele tá falando Não Um dia eu vou te pegar lixo Ah ele falou Vou aprender a hackear canal E vou hackear o seu Ele falou Eita Ele falou Eu perdi minha namorada Por sua culpa Ela me bloqueou Ah É porque ela deve tá lá na delegacia Ele saiu do jogo Bom mas pelo menos é tudo certo Agora eu vou tirar print com a escrita E vou ficar jogando em paz Mas que isso Eu virei uma planta Pra espionar um casal apaixonado E tudo isso aconteceu E tudo isso aconteceu